Gestores de todas as regiões da Bahia se reuniram no encontro de prefeitos eleitos e reeleitos Sustentabilidade e Inovação, desafios para a nova gestão É importante exatamente para orientar nós, prefeitos novos, na função, então acho que é importante esse evento Tanto o prefeito novo, que foi eleito agora, como o prefeito reeleito, ele tem que fazer a transição Então nós vamos discutir nesse encontro como fazer a transição, como fazer o planejamento estratégico O desafio da nova gestão, da gestão moderna, da gestão inovadora O encontro, promovido pela União de Prefeitos da Bahia, teve a participação de representantes de diversas entidades públicas e privadas E também do governo do estado Nós vamos estar trabalhando com todos esses municípios, estamos inclusive já nos preparando até também Para fazer um grande encontro no início do ano, para apresentar as políticas públicas do nosso estado Relativo aos municípios e com certeza vamos estar junto com o PB fazendo esse trabalho E espero que o PB continue fazendo esse trabalho de sustentação Muitas das nossas prefeituras não tem estrutura, questões pequenas Às vezes para fazer uma demanda bem calçada, com o projeto bom E eu acho que o PB tem essa tarefa